Eu Pra que rincões a vida levou teus passos, flor das missões que vivem nos sonhos meus. Como entender que um dia estando em meus braços, com luz de sol me sorriu, e com uma voz de rio disse adeus. E é esse amor que me traz assim, peregrino em busca do teu querer, e é minha dor que jamais tem fim. Que serena os lírios do amanhecer, linda missioneira da voz de rio, flor que na fronteira da solidão, me adoçou a boca, depois partiu, e amargou pra sempre meu coração. Por onde andarás, por onde andarei, que será do amor que eu jurei por ti, que será de ti, Senhor, que eu te dei, que será de mim, que já te perdi. Sangra a terra vermelha dessas estradas, Arde no sal do rosto, sol do verão, E eu, igual um mandarívio, pelas quebradas, Vou, mal dizendo os rumos desta paixão, Louco de amar assim, teu amor selvagem, Louco de amar a imagem, que eu quero bem. Sem entender que passas pela paisagem, Igual a flor do aguapé, Que é linda, mas que não é de ninguém. E é esse amor que me traz assim, Peregrino em busca do teu querer, E é minha dor, que jamais tem fim, Que serena os lírios no amanhecer, Linda missioneira da voz de rio, Porque na fronteira da solidão, Me adoçou a boca, depois partiu, E amargou pra sempre meu coração. Por onde andarás, por onde andarei, Que será do amor que eu jurei por ti, Que será de ti, Senhor, que eu te dei, Que será de mim, que eu já te perdi.